No momento que eu entrei no Colégio de São Luís, eu tive aquela impressão imediata de me sentir em casa, de estar em casa, porque eu venho da Creighton University, uma das 28 universidades jesuítas dos Estados Unidos. E acedendo ao convite devido ao Colégio de São Luís, para estabelecer talvez um contato mais íntimo, digamos, entre as duas instituições. É realmente uma oportunidade fantástica. Eu acho que nós temos uma universidade excelente, muito bem, digamos assim, ranqueada nos Estados Unidos. Uma formação acadêmica fenomenal. E também um apoio ao estudante, que é bem a marca jesuíta, que é o cura personalis. Quer dizer, esse apoio no dia a dia ao aluno em vários aspectos do seu desenvolvimento é crítico, é muito importante. Então, essa oportunidade de trazer a Creighton até o Colégio de São Luís é um casamento feito no céu. É um casamento feito no céu. E aí Legenda Adriana Zanotto